E esse é o nosso sucesso Sei que não foi coincidência encontrar em contigo Talvez tudo isso é o destino E depois acordar com os meus beijos No sexto sentido sonha comigo Sei que pronto estaremos unidos Esse sorriso travessa e vive comigo Sei que logo estarei em teu caminho Saiba que estou com o ar em duas mãos Peço que não me deixe cair Saiba que estou com o ar em duas mãos Cuidado, cuidado Meu coração está colado em duas mãos Cuidado, cuidado Meu coração está colado em duas mãos Eu digo é ou não é ou não é e vocês dizem é É ou não é ou não é Vai! Tchau! 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 A gente se corre, olha isso! Isso é doído galera, vai! Tchau! Tchau! Vai velha, vai vai! Você não tem que ser o quieran Você não tem que ser o duxo kinder Vem lá Vem lá Você quer ser oäm E depois acordar outra vez Você estou sentindo, sonha comigo Sei que todos estaremos unidos Sorriso outra vez, vire comigo Sei que logo estarei em seu caminho Saiba que eu sou Um lado em tuas mãos Peço que não me deixe cair Saiba que eu sou Quem sabe que eu não me deixe cair? Rora, rora Te envio poemas que escrevem com minha letra Te envio mensagens dos quatro e quarenta Eu te envio as fotos, jantando e beleza E quando te venho, os fortalezas Assim me recordo que tenho presente Meu coração está colado e quase bom Cuidado, cuidado Meu coração está colado e quase bom Cuidado, cuidado Meu coração está colado e quase bom Oh, cuida, oh, cuida Isso é muito ruim E o repressor, e o repressor O repressor, e o repressor Não me importo, o que diga o tecido Que é isso Eu quero vencer Eu quero comigo E viver o meu cinto Saiba que eu sou Um lado em tuas mãos Peço que não me deixe cair Saiba que eu sou Colado em tuas mãos E sabe que eu sou Eu te envio poemas que escrevem com minha letra Te envio mensagens dos quatro e quarenta Eu te envio as fotos, jantando e beleza E quando te vemos, os fortalezas Assim me recordo que tenho presente Meu coração está colado e quase bom Cuidado, cuidado Meu coração está colado e quase bom Cuidado, cuidado Meu coração está colado e quase bom É, tu se mora que cair o arruí do ruído É, tu se morrer que cair o arruí do ruído É, tu se morrer que cair o arruí do ruído É, tu se morrer que cair o arruí do ruído E festa no ruído, meu coração Olha, que meu coração é um pouco, mulher Eu tô com vontade Porra, né, então Você tem essa vez que eu consegui não partir É, tu se morrer Você que vai da pior aqui Sucesso Perdeu meu amor, agora chora Não era pra ser assim Não era pra terminar Mas tudo chegou ao fim Tão cedo pra se acabar Não vou mais me iludir Não vou me deixar levar Agora eu aprendi De tudo não me entregar Eu não me rendo Não vou chorar, eu sou Mas eu não tô sofrendo Já não tô nessa, eu só você não tá sofrendo Não mete essa agora Quem não quer sou eu Quem não quer sou eu Tô de bombeira Tô no papo, eu vou curtir a noite inteira Eu tô solteiro, que segura a perna Para se forrar Porra no sítio Quero aqui Chora Agora chora Também do teu valor Chora Passou a tua espada Chora 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 Certeu meu amor Bota seu filho Beijada Também do teu valor Chora Passou a tua espada Chora 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 Isso é moído, gente Eu não me rendo Eu não me rendo Não vou chorar, eu sou Mas eu não tô sofrendo Passou a tua espada Passou a tua espada Já não tô nessa, eu só você não tá sofrendo Não mete essa agora Quem não quer sou eu Quem não quer sou eu Tô de bombeira Tô no papo Eu vou curtir na noite inteira Eu tô solteiro De segunda a sexta-feira Quem tá feliz Chanta com a gente Eu quero ver Vai Chora Perder o meu amor Chora Também do teu valor Passou a tua espada Chora 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 Perder o meu amor Pelo teu valor Passou a tua espada Chora 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 Vai O recatão Chora não, coleguinha Basta o seu irmão Não o meu vindo Não o seu irmão Não o seu irmão Chantinha Uh Isso é ruim, gente Sucesso E o repertório, meu E aí, Bia, já Arrasando, gente Sucesso Só quero você Assim Pensando em mim Não pense No passado É hora de você Sem medo De viver o amor Não posso mais Esquecer os teus olhos Eu não vou me enganar Só quero você É assim como Eu não quis dizer coisa Eu não quis dizer coisa Eu não vou me enganar Esquecer os teus olhos É assim o afrata Eu não vou me enganar Paulino Júnior, cabineiro Eu não vou me enganar 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 Tô agitando E as gatinhas todas as doidas me azarando Deixo o meu copo, chama a atenção E a mulherada me chama de gostosão Doidão, doidão, doidão O meu negócio é barrigado No meio da bagaceira, bebida não vai voltar Tô uma canaparra que tá cheia de mulher Rolaram a malca, a gente só não aguenta quem não quer E as gatinhas todas as doidas me olhando Os peripeiros não mandaram me vejando Tô nem aí, eu sou vazio nessa parada E isso é porra moído É só pegada, calma aí, vamos já, todo mundo Eita, 102, já me fizeram o forró Portela de meus dois, Paulinho e Júlio Cabrileiro Vai! Deixo o meu paredão Doidão, me guiai no paredão As peixas da maneira tão na maior condição É fim de semana, os lindos saíram lá Deixo o carro de mulher, dou a fim de beber zumbá Dançando, subindo na mesa Tô agitando E as gatinhas todas as doidas me azarando Deixo o meu copo, chama a atenção E a mulherada me chama de gostosão Doidão, doidão Doidão, doidão, doidão Pelo da bagaceira, bebida, não vai voltar Eu tô bancando a parra que tá cheio de mulher Rolar a mão, peça só não põe pra quem não quer As gatinhas todas as doidas me olhando Os pireteiros não dá nada me vejando Tô nem aí, eu sou vazio nessa parada E isso é porra moído É só pegada, doidão Doidão, 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 doidão Doidão, doidão, doidão Tô nem aí, eu sou vazio nessa parada Você briga, sai do eixo Nem dá tempo de me explicar Desculpa a gente cair no queixo Será que não posso me atrasar? Cinco minutos, cheguei atrasado Já recebo a filha de engraçado Desgraçado é palavra de louco Esse seu vocabulário sou Me rito e digo que cansei Você fala que canção fui eu Não aguento mais ficar aqui Você fica nervosa Entre a minha frente e me diz Que não sou nem testa de sair E depois eu vim cantar com você E quer me beijar Me diz na paz toda a Cinex Depois começa a gritar Vagabundo, safado, traíra Acabou minha ira Vagabundo, safado, traíra Valeu, garoto Isso é bonito Valeu, garoto Todo mundo Ei, meu céu, sai do eixo Vai Você briga, sai do eixo Nem dá tempo de me explicar Desculpa a gente cair no queixo Será que não posso me atrasar Cinco minutos cheguei atrasado Já recebo a filha de engraçado Desgraçado é palavra de louco Esse seu vocabulário sou Me rito e digo que cansei Você fala que canção fui eu Não aguento mais ficar aqui Você fica nervosa Entre a minha frente e me diz Que não sou nem testa de sair E depois eu vim cantar Você quer as irmãs brasileiras E quer me beijar Me diz tantas coisas Você nega Depois eu vim cantar Vagabundo Meu padrão Chava, bichinho É Vagabundo, safado, traíra Calma minha ira Só sei te amar Ó, meu rei do camarão Isso é bonito Alô, Danilo Lugado, clareza Meu padrão Wilson, na verdade Se voar Eita, bimim Já chegou Levanta a mão pra cima E grita oi E super corrompido Já chegou Levanta a mão pra cima E grita oi A galera da condição Já chegou Levanta a mão pra cima Sim E grita oi E super corrompido Já chegou Levanta a mão pra cima E grita oi E grita oi Eu vou botando Pra moer Puxando o paredão Levanta a mão pra cima E bate na palma da mão Eu vou botando Pra moer Puxando o paredão Levanta a mão pra cima E bate na palma da mão A galera forra no sítio Já chegou Levanta a mão pra cima A galera do moído Já chegou Simbora da doidinha Já chegou E grilou E grilou Simbora e Simbora Galera do Red Bull A galera da curtição Já chegou Bora levanta a mão pra cima Forró moído Já chegou Levanta a mão pra cima E grita a mão A galera do moído Bora levanta a mão em cima E grita a mão Forró moído Já chegou Levanta a mão pra cima E grita a mão E grita a mão Todo mundo vai E grita a mão Domingos 3 do meu federal Vou botar no tramo Puxando o paredão E grita a mão pra cima E grita a mão Puxando o paredão E grita a mão Levanta a mão pra cima E grita a mão 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 Bora, Marcosete! Não era pra você se apaixonar, era só pra gente ficar Eu já sei, meu bem, eu já me sei Você sabia que eu era assim, mas só me uma noite logo tem fim Eu te falei, meu bem, eu te falei Não vai ser tão fácil assim você me ter na mão Volto sem salto acostumado a brincar com outro coração Não venha me perguntar qual a melhor saída Eu sofri muito por amor Chora, me liga e implora meu beijo de novo Me pede socorro Chora, me liga e implora pelo meu amor Pede por favor Chora, me liga e implora meu beijo de novo Chora, me pede socorro Chora, me liga e implora pelo meu amor Pede por favor Chora, me liga e implora Não era pra você se apaixonar, era só pra gente ficar Já sei, meu bem, eu já me sei Já sei, meu bem, eu já me sei Chora, me liga e implora pelo meu amor Chora, me liga e implora meu beijo de novo Chora, me liga e implora pelo meu beijo de novo Chora, me liga e implora meu beijo de novo Amor, pede por favor Mas onde eu vou a te procurar Isso aqui é 13 entretenimento Simone Já vai ter embora o filho da sua temporada Tem essa 10 quarta Não vai o time de entrar na porta Ei, eu vou Marcelo Marcelo e a minha gueça Que ruim É o meu nome Quem gostou não gritou Vamos embora Vamos embora Sucesso pro hino Opa, razão Se tá dodói, eu sou doutora Tá com frio, eu sou calor Quando for Vem com a mão Quer brincar de se esconder É só pedido Eu não é, eu não é Vai! Joga! Faz tudo, tá tudo Eu não sei, valeu Eu ri, valeu, eu ri Eu não sei, valeu Eu não sei, valeu Eu não sei, valeu Eu não sei, valeu Eu te pedi Me leva a ser sério Construí Palácios engajadas e esperei Muito tempo antes de ter Ali, reli Seu manual inteiro Descobri Todos os seus segredos Desenhei Um mapa que me leva a você A gente se conheceu na escola Eu pegando onda, você jogando bola Você era modelo e a dona Vou dançar Todo mundo joga um pra cima 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 Eu te pedi que me leva a ser sério Construí palácios engajados e esperei Muito tempo antes de ter Muito tempo antes de ter Ali, reli, chocando o nome inteiro Eu descobri Todos os seus segredos Desenhei Um mapa que me leva a você A gente se conheceu na escola Eu pegava onda, você jogava bola Você era um roteiro que adorava dançar Joga um pra cima Tá com frio Eu mando flores, dou um beijinho E tu amor Que a bigada esconder É só pedir com o coração Tá com frio Eu mando flores, dou um beijinho E tu amor Que a bigada esconder É só pedir com o coração Vai, bolaninha Vai, bolaninha Vai, bolaninha Vai, bolaninha É três entretenimentos Cinco e dois Quando fizeram com o coração Tua filha Nossa Vamos no sítio Ah, que valeia Tua salva 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 E sua alegria Tua salva O lave Por amor Que não me ama Foi amor Dizem pra me ter Para com a Cacá Comigo não rola Me deixou na solida Forção Eu tô aqui Estou numa boa Pra querendo o teu perdão Olha, não dá mais Eu te amava assim E a mínima pra mim Nunca dava tchau, um abraço pra você Me toquei com a passagem Era só, não vai depois Beijão O sentimento zero A missa caiu, eu posso ver Some do meu lado, eu não quero perder Vem mais um segundo Bora, Sítio! Joga pra cima! Joga pra cima! Joga pra cima! Você é Váximo Eu tô falando grego, não tô Joga pra cima! O meu dançou Você é Váximo Vai colher tudo o que plantou Por que eu vim assim, coleguinha? Aqui a gente faz E aí a gente paga Joga pra cima! Joga pra cima! Joga pra cima! Joga pra cima! Acho que vou Sim! O amor que não me ama É muito pai Eu tô fora E me proibir na cama Com a melhor dona Me deixou na solidão Mas agora eu tô de boa Como uma boa querendo meu É só Deus Bora, Pipi! Agora mais, agora eu te amava assim Minha menina pra mim Nunca dava tchau, um abraço pra você Me tomei, quero nunca mais nós dois Era só pra mais depois Sentimento zero Aqui chega aí, eu nunca mais sei Sobe do meu lado, eu não quero perder Nem nós um, eu quero ver Cabo, cabo, ouviou, cançou Cabo, cabo, ouviou, cançou Eu tô falando grego, não tô Cabo, cabo, ouviou, cançou 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 Onde o moído tá tocando A galera diz o quê? O bicho tá pegando E você ainda esperando o quê? Começa, começa Só um patalação Cerveja bem de nada Já preparei o sol Paredão no quarto da mala Essa corajão Tá chegando a mulherada Não tem que o som aí Que o moído vai tocando pra você Pode beber Na galera de Natal Pode beber E a de Fortaleza Pode beber Na galera do Ceará Pode beber Eu amo só vocês Pode beber É o Brasil inteiro Pode beber Aracaju Pode beber E a galera do Palaíba Tá tendo o quê? Mas agora é pra você E aí, meu coleguinha Ô, porração Ô, porração Porraão, porração A galera diz o quê? Vamos pra lá, pê-pê Isso tá pegando E você ainda esperando o quê? Isso é coisa que for lá, pê-pê Só uma patalação Cerveja bem relata O baredão no quarto da mala Tô chegando a mulherada O momento soma em fio O momento vai tocando pra você Pode beber Galera do Rio Pode beber E a galera de São Paulo Pode beber Eita, quer se dar É verdadeiro que o moído vai tocando pra você Pode beber O Brasil inteiro Pode beber Eita, porração Pode beber E a galera de São Paulo Eu vou te dar É verdadeiro que o moído É verdadeiro que o moído É de São Paulo É de São Paulo É de São Paulo Passa no instante, meu amigo Albuquerque e o Bruno Quando te der um sorriso, me dá um beijo Você é uma mulher bonita, você é amigo que vai te ver Tá com medo de amar você Tá com medo, bora, Robinho, Rui, camarão Deixa a página virar, deixa o coração em glúcia vir Porra, não se rir de ouvir Quando te der um sorriso, me dá um beijo Vai virar tua cabeça, vai perder o medo Tá com medo de amar é, tá com medo do amor E aí, deixa a página virar é, deixa o coração em glúcia vir E vai beijando a minha boca, tirando a roupa Como se fosse a primeira vez Vai rolando o sentimento, os movimentos Do carinho que a gente fez E vai beijando a minha boca, tirando a roupa Como se fosse a primeira vez Vai rolando o sentimento, os movimentos Do carinho que a gente fez Simbora! Quando te der um sorriso, me dá um beijo Eu vou virar tua cabeça e vai perder o medo Tá com medo de amar é Deixa a página virar é Quando te der um sorriso, me dá um beijo Bora Roberto, me dá um beijo Quando me você é novo, queima de desejo Se são, pode ver Tá com medo de amar é, tá com medo do amor E aí, deixa a página virar é Normânia Angélica, beijar E vai beijar na minha boca, tirando a roupa Como se fosse a primeira vez Tá rolando o sentimento, os movimentos Olha a maquiagem, o Dudu que fez Vai beijar na minha boca, tirando a roupa Corante o sentimento, os movimentos Carinho que a gente fez Por quê? Quando te der um sorriso, me dá um beijo Eita, que mulher bonita, cargue ao céu Nananananana de desejo Tá com medo de amar é Tá com medo do amor e aí Deixa a página virar é Deixa o coração em flor se abrir Embora nós vai show Quando te der um sorriso, me dá um beijo Vai virar tua cabeça, vai perder um beijo E aí, galera Tá com medo de amar é Tá com medo do amor e aí Deixa o coração em flor se abrir E vai beijar na minha boca, tirando a roupa Como se fosse a primeira vez Pra rolando o sentimento, os movimentos Carinho que a gente fez Vai beijar na minha boca, tirando a roupa A primeira vez Pra rolando o sentimento, os movimentos Do carinho que a gente fez Ramiro, rei do camarão Quando te der um sorriso, me dá um beijo Eu vou virar tua cabeça e me dá um beijo Bora pra rolando o sentimento, os movimentos Tá com medo de amar é Tá com medo do amor e aí Deixa a página virar é Deixa o coração em flor se abrir Red Bull DJ Caio, um abraço E você é novo, queima de desejo Tá com medo do amor é Com vida ótima, tá com medo do amor Eu vou virar tua cabeça e me dá um beijo Como se fosse a primeira Meu padrão cardeal céu Show, ré Géodaiu, cópia gráfica rápida A Naldenita A Naldenita Babuja e Manabra Clínica do Arcanjo, tá com nós Clínica do Arcanjo, aquele abraço Gera no Manipedinho da GP Veículos Se você não quer mais saber de mim Não me preocupe mais falando de amor Dizendo que me ame sua apaixonada É isso, é isso É isso, é isso Parece que esqueceu da nossa noite de amor Todo mundo tem um jeito de amar Fazendo seu perfeito pra você No momento eu não vou mais lhe enganar E me vou dizer que amo você Mas acho que não vou segurar Eu vou ligar pra você, Simone Olha que eu vou te convidar Eu vou te convidar A negra é banqueira E me diga assim Todo dia você me enganar Isso é ruído Vem, dá pra arrasar, vamos lá Oh, oh, oh Paulino, Júnior e Campeleira Boa missão, nós já beijamos Vai Aurierica, filha do Júnior, é Show Eu que planejei contigo uma vida inteira Queria te dar o sal, você é prima do terra Mas você brincou comigo onde eu sonhava Eu te dava tudo e tu não dava nada O óbvio, o poeta não me dava nada Agora sigo o seu caminho, vale com esse jogo Domingos Neto, meu federal Você metia na minha cara e eu sentia nojo Eu tava tão apaixonada que eu não enxergava Tudo era mentira, era uma farsa Era uma farsa Nossa, eu entendi Eu queria que eu não enxergava Construir contigo um casal Eu vou te amar Estar no paraíso E aí? Sentei tão bem Que parecia ver a verdade Mas eu não sei Sentei tão bem Que eu cheguei a imaginar Que esse amor era pra você ter Mas era uma dor e de café Vendi tão bem Eu que planejei contigo como a minha vida Eu queria te dar no som porque a prima me espera Mas você brincou comigo, eu nunca sonhava Eu te dava dor e tu não dava nada Não me dava nada Agora sigo o seu caminho, vale com esse jogo Você metia na minha cara e eu sentia nojo Não me dava nada Não me dava nada Não me dava nada Eu não enxergava Tudo era mentira, era uma farsa Era uma farsa Eu disse que tinha Você dizia Eu vou construir contigo No vento de amar Chegaram o paraíso E aí? Simônia! Sentei tão bem Sentei tão bem Que parecia ver a verdade Ainda sou eu que me dava nada Sentei tão bem Sentei tão bem Eu cheguei a imaginar Ainda sou eu que me dava nada Sentei tão bem Vem, 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 vem. Alves, colega, açula. Isso é moído. E o que você tem? Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Alvo, lugar de Bruno Cassandra, um estave. É. Amiga, eu te pergunto como tem voçada que me falaram que já tá sofrer chorando pelos cantos, escondendo o rosto. Ai, como uma louca, louca, louca. Comendo que o céu não dorme mais direito Tudo é do lado daquele sujeito Ninguém liga de chão do seu lado Uma chora e mais uma liga pro é pintar São amores Amores que matam Amores que ferem, amores que dói Amores que amargam São amores Amores que matam Amores que ferem, que dói, que amargam Chega de chorar Pensa que algum dia alguém te dará Todas as fantasias de muito mais O tempo está no meu casal e louca Chega de chorar Levanta tua cabeça e deixe pra lá Quando passar o tempo vou olhar por trás Vai ver que está no meu casal e louca Prometa pra mim que pelo menos anda Se eu sou sã e você não inventa Você vale muito mais que essa história Saiba que todo mundo é que eu sou sã e você não inventa Mas a chora e mais uma liga pro é pintar Que tipo amor é cívico, que salva Provenecismo, amor é doido Amiga, você só se atrapa São amores Amores que matam Amores que ferem, amores que dói Amores que amargam Amores que amargam São amores Amores que matam Amores que ferem, que dói Amores que amargam Amores que amargam Amores que amargam Amores que amargam Se você não vale a pena eu Não vou tentar Vou te esquecer Todo mundo quer o teu lugar Eu vou deixar entrar Será que vale a pena sofrer Por alguém assim Tá tão difícil acreditar no amor Todas as noites eu passei claro Sozinha no meu quarto Tentando te esquecer Será que vale a pena sofrer Por alguém assim Tá tão difícil acreditar no amor Todas as noites eu passei claro Sozinha no meu quarto Tentando te esquecer Tem gente que vai Tem gente que vem Os meus amigos pedem pra esquecer você Outro peixinho Você é religião Então pode seguir o teu caminho Porque eu já vou te esquecer Se você não vale a pena sofrer Eu não vou tentar sofrer o teu lugar Eu não vou tentar sofrer o teu lugar Eu tô beijando, beijando Eu tô beijando, beijando Eu tô beijando, beijando Eu tô beijando, beijando Eu tô 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 beijando Passou o efeito do remédio que eu dei Foi melhor do que eu vencer Mas o que eu nem quero Me lava roupa, lava prato e cuida os filhos Vou dar nos trilhos só do jeito que eu vencer Mas a mulher me abraçou com carinho Me chama de vez e eu comecei Eu tô achando que esse homem tá danado Ficou mal acostumado e tá gostando de apanhar Mas ele adora Quanto mais eu passo lá Quanto mais ele adora A joelha estuda e fina Quanto mais eu passo lá Quanto mais ele adora Andrezinho, Daniel e Zema, um abraço, honra do moído Domingos Neto, meu federal Vai, 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 vai Alô, DJ, eu tô no play Deixa o som rolar Eu quero, quero ver com a ronda Eu sinto balança Alô, DJ, eu tô no play Não deixa o som rolar Bate, bate, paredão Que a moçada vai dançar Vou tocar, tocar Descender 102 FM, toca o cuidão Toca, toca Mas não quer essa canção Me tira de vez e monta o seu coração Rosão, paletão Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Essa canção Tira de vez, agora, hein, agora, hein Vai, 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 vai Vem, marinha, mulher Oh, marinha Menina que dança, né, correu de novo Arriba, né Ô, pisa, pisa, pisa Nada, 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 xirala Sem amor Caridinha, nada Nunca tinha amor Nunca tinha nada, nada, nada Nunca tinha nada, nada, nada Toma, xirala, tá, xirala Tinha amor Caridinha, nada, nada, nada Nunca tinha amor Bora, Vanessa Oi, samba Oi, ai, ai Vai, Rosão, paletão Uh Bate palmas, por favor Ai, que tudo, mulher Sucesso punido, gente Sucesso E a galera aqui de Fortaleza com certeza conhece Eu choro hoje Eu choro Por que que fez assim? Nunca entendi Eu choro Normalia e Angélica Nessa que eu digo assim, ó Chora não, coleguinha Doutor Yuri, mata-mata Eu choro, gente 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 Entre nós existe amor Que agora se perdeu Você me magoou De ser os olhos meus Perdi a gritos Volta aqui, amor Eu choro, choro Talvez me esqueço Tô louca É verdade, um pouco Tinha que aceitar Que você foi embora Me deixou aqui Queria te amar Hoje me segura só Depois daquela briga Se não fosse essa mulher Estaria aqui Me manda até o final Agora consigo entender Se não me toca Porque não me quer E agora eu consigo entender Que hoje eu sei Que tem outra mulher E eu choro Por ti Eu choro Sem ti Por que que fez assim Eu choro Choro, choro, choro Choro Oh, soldado meu, senhora Entre nós existe amor Que agora se perdeu Você me magoou E me diga em mim Não me esqueço Não me esqueço Que é verdade Tinha que aceitar Que você foi embora Me deixou aqui Quando meu coração Queria te amar Hoje me segura só Depois daquela briga Se não fosse essa mulher Estaria aqui E agora eu quero Agora eu consigo entender Se não me toca Porque não me quer Agora eu consigo entender Pois eu sei Que tem outra mulher E eu choro Por ti Eu choro Sim Por que que fez assim Eu choro Por ti Porra doido 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 O bloco moído Olha a champinha, Júlia Meu cabelo já foi embora Tá só o bagasso Já precisa me almoçar Vai, coleguinha Olhindo, Júlia, cabineira Toda mulher é linda, é coisa de cinema Todo cuidado com a beleza vale a pena Unhas e espelhos, unhas e cabezas Produto de beleza, lembre-te Mas quero te andar, estou aquela Ficando estressada Mais uma chique, uma fria Não sai, joga, Júlia, querido E choveu O que? Cabelo E choveu Cabelo encolheu E choveu Cabelo encolheu Arrumada, arrumada, arrumada Arrumada, arrumada Lega a samba, dê aquele abraço Cabela Cabela Dizendo a burra Deixa justo o tempo todo Desenvolvada E com a cor de dinheiro O que elas querem é ficar maravilhosa Porque a faixa da mulher tá no cabelo E choveu E aí, o meu já era Um macarrão e um cabelo em coelho E isso, o meu cabelo em coelho É tudo bom, Rosal Ó o Luiz, não Eu fui no Paulinho, juro, cabeleiro Ele deu um jeito, mas o suor já lascou Para o Robson do Camarão, aquele abraço Para o Raião, aqui Toda mulher é linda, coisa de cinema Olha aí o marém do moito aqui, ó O marém do moito no talão Seu Paulo, o Zé de Rosas Beleza, bora aí Não sai, joga o terceiro, joga o terceiro, vai E choveu, cabelo em coelho 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 Que choveu, meu, a velha enrolheu, tá Que choveu Isso aqui é o arido bonito, senhor Cissão, forte ferragem Hoje eu chorei no meu quarto Pra ver seu retrato lindo na parede É tanta saudade que no peito invade o amor Grito seu nome, tento disfarçar Mas eu sei como fugir Se você não dá, onde você se esconde? Chegou do trabalho, tomou dó de saia à noite Novamente a te procurar Prometo te dar amor eternamente Quero te falar que eu já me decidi Com você vou ser feliz Com você que vou viver essa paixão Eu sou completamente louco com você Não consigo nem pensar em solidão Eu só penso em você, Azara Eu só sei amar você Isso é concluído ao vivo Eu chorei no meu quarto Vou ver seu retrato lindo na parede Tanta saudade que no peito Tanta saudade que no peito invade o amor Galera do Mance Tanta saudade que no peito invade o amor Eu só penso em mãe Com você que vou viver essa paixão Como você que vou viver essa paixão Com você que vou viver essa paixão Com você que vou viver esse paixão Em solidão Eu só penso em você E aí Bé do chagadeiro, moral do Ceará Eu só sei amar você E aí Se a Cristo era louva já Eu te amo Ó, morrozão Aí, valeu Bora, valeu Pois as esotéricas Se é pra chorar, se more A gente já Coisas esotéricas Me passam na cabeça Colocam os estudantes que eu sei Coisas lindas, Lucas, como te amar Te amar, te amar, te amar Macarrão e aliás Sentimento louco, amor, lembra Casal, mil, beleza, cada vez Se enlouquece, se meu coração A minha cabeça está virada Ficou louca pela madrugada A procura de alguém Eu amo pra chorar Só no teu amor Sentimento louco, amor bem profundo Eu passo o que vou desligar Antes que enlouquece, se meu coração A minha cabeça está virada Ficou louca pela madrugada Na procura de alguém Eu amo pra chorar Eu amo, eu amo, eu amo O sentimento é louco, amor bem profundo Eu passo o que vou desligar Nesse mundo Antes que enlouquece, se meu Galera do No Limite Dá margem de plaça tá kuv ao sol Constitui no euro Marcieu, é uma grande menção É uma grande menção E passar não é só Caralho para o, perna do porrozinho Sem muita gente Vem a pensar em就que especial Não me comprometa O fogo não se meta jamais Em meu caso de amor Sem essa De morrer de amor por mim Sabendo que eu não tô a fim de você Aliás, se tratando de amor Eu estou muito, bora que palma, carrão Cai fora Esse papo de morrer de amor É coisa de revista Sem essa história Louca de amor A primeira vista Nem vem que não tem, nem vem Nem vem que não tem pra você Nem vem que não tem, nem vem Aliás, se tratando de amor Eu estou muito bem E eu Agora já o e fiz, meu padrão Mais um sucesso, galera Vai Gero em mano e pedindo a GP O nome dela se mara, véi Se quer beijar na boca, grita Eu tô querendo Mas hoje eu vim do sítio paquerar Eu vou logo dizendo Que se quer beijar na boca pra cima Eu tô querendo Hoje eu vim aqui pra paquerar Eu vou logo dizendo Hoje eu vou correr com a vontade Eu vou curtir o moído na hora que vai rolar E ver os gatinhos aradinhos a me olhar Eu dou um par de tudo só pra me valorizar Eu fico no ponto com a pra Enfim dos sapatinhos sem margar Eu vou pegar Hoje a noite é minha Eu não vou esprezar Mas ninguém vai me segurar E se quer beijar na boca pra cima Eu tô querendo Mas hoje eu vim aqui pra paquerar Eu vou logo dizendo Se quer beijar na boca pra cima Eu tô querendo Hoje eu vim aqui pra paquerar Eu vou logo dizendo Isso é moído! Galera da produção do Unipit Que tá aqui curtindo o chão do moído Um abraço especial Eita, porra, já! Fala, solo! Muito bem! Juro, pega no moído! É bem doce, amor! Essa é boa! Tchau! Tchau! Eita, porra, não se tchau! Tô ouvindo do Detran Aldo de Escola Caçula Juro Negão O meu vizinho é um capra, porrozeiro Porrozeiro! E que só vinha e ganha um amizade A sua filha, meninas, é nada Que não parava, não parava, nem fala Olha no pai dessa menina Sabe daqui horas ele vai voltar A menininha ficou com raiva E só sabe Oh, menininha, o que é que ela quer? Não chamo, não chamo Oh, menininha, quer de machão o penteado dela Oh, menininha! Oh, menininha, cadê seu pai? Não chamo, não chamo Oh, menininha, cadê seu pai? Na boa vez, eu não chamo Oh, menininha Oi? O que é que ela quer? Bater na nenê, mulher Bater na nenê? É Não pode! Eu pego ela Deixa eu te abrir, vem pra cá Vem pra cá Olha! Vamos sim, bora Amarelinha O meu vizinho é um capra, porrozeiro E que só vinha e ganha um amizade, barra A sua filha, menina, que não parava, não parava Olha no pai dessa menina Saiu pro barriga A sua filha de horas, ele vai voltar A menininha ficou fora do penteado Vai dar Oh, menininha, cadê seu pai? No chão Oi, ei, ó Oh, menininha amarelinha, vai Foi só do um É, menininha Você estragou Oh, menininha Você estragou Foi só desse Oh, menininha, pula amarelinha, vai Não falei, eu não chamo Meu patrão, o volo é raidado, o manso está ali, ele com a gente, ó A minha filha de horas, o tirão Miu, do pai da pessoa, quem não parava, não parava, não parava, não parava, não parava E que só vinha, não parava, não parava, não parava, não parava, não parava, não parava, é? O menininho tá ali, papai! O rapaz, vem! Eu não choro! Ô, menininho! Oi! Tu gosta do barrado moído? Adoro barrado moído! O mecador? Simone? E simala? As coleguinhas! As coleguinhas! Como é que elas falam? Vai, coleguinha! Tô com o estilo da hora! Olha! Cê pulela! Ó, eu! Tchau! Tchau! Tá instalado! É o coração que você perdeu! Essa vai pro cara parecido, você adora! Ô, cabra x! Muito boa! Lindo! Olha só vocês, tá excelente! Essa vai pro cara! E você foi o meu primeiro, meu segundo, meu terceiro amor Não fez o último, fez o último, me conquistou Desarquei a chuva, essa paixão me fez feliz Com muito e muito tempo e o bastante que durou Me dei a chuva e essa chama logo se apagou Derretendo a chama do meu coração Boa, gira, 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 sol Tento um gol, avantear Me assista o coração Aventura outra pessoa Boa, gira, gira, sol Tento um gol, avantear Me assista o coração Aventura outra pessoa Vai, 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 adeus Meu coração você perdeu Vai, vai, agora Ainda te quero, mas tô indo embora Vai, vai, adeus Meu coração você perdeu Vai, vai, agora Até a carlinha Gira, gira, sol O tempo voa, vai buscar E assim seu coração Até por outra pessoa Vai, vai, adeus No coração você perdeu Vai, vai, agora Vai dar sequer uma sorrida embora Vai, vai, adeus No coração você perdeu Vai, vai, agora Ainda te quero, mas tô embora Vamos ver sem vocês, não vai Sem tudo mesmo Domingos Neto, meu federal Rafael, já meu padrão Mais uma, mais uma Faça sucesso O nome dessa música, Simone É graças a Deus É graças a Deus, é? Reunição, vamos lá Olha aí, olha aí, olha aí Como eu pude um dia me apaixonar por você Como eu pude um dia me envolver com alguém assim Tão diferente de mim Tão nem aí pra sonhar Porque tem que ser assim Tem que por dia mudar Você é errado e se aprende o valor de você Você é errado e aprende Conhece o ruim Ora, eu esqueci Que graças a Deus teve em mim Me ver sofrendo não dá Passa um favor pra mim, mais ou menos Não vem a mim Procura Bora, macarrão Ariadne Não perco mais um dia de sol Não deixe que a tua sombra me assuste Não pense que eu fiquei na pior Não vem me procurar de novo Eu sei que deixa eu ser aceitável Eu tive que mudar, foi preciso Teu segredo roubou Meu Paulinho Isso é boeira, gente Agora a Marcela Feitosa É, dá-lá-lá-lá-lá-lá É, dá-lá-lá-lá-lá O nome da Trigitali O nome da Trigitali O nome da Trigitali É, que é a energia Beijão, para a rede Vira, gente segura hoje Mais um, mais um Porcê, Marlindo É, isso, tá-lá-lí Amor, linda, cê faz Anilá com a clareza Arriba, alé-lá-lá-lá O Wilson da Udá Digital Já quer falar do Cintião? Ivana do Bocha, Cúchia, Cúchia e Cúchia Eu quero falar do Cintião Eu sabia fazer de tudo pra você voltar Tem muda a minha rotina só pra te agradar Se você não tá por perto, não sei me cuidar Já te amo de verdade, pode acreditar Você em minha vida me encontrou seguro Meu destino, meu passado, presente e futuro Tens promessas e joelhos pra te esquecer Nem o solto me atendeu e eu não sei por quê Meu amor, não vejo a hora de te ter falta Tem que tirar essa agonia de te esperar Tô de olho na estrada esperando você Coração tá preparado pra te receber Tô usando o perfume que você adora E a canção que você gosta tá pagando agora Tô de olho na estrada esperando você Coração tá preparado pra te receber Tô usando o perfume que você adora E a canção que você gosta tá pagando agora Meu bem, querê, só falta você Meu bem, querê, só falta você Meu bem, querê, só falta você E lá vamos E lá vamos Ói, ótima, querê A voz chega A voz chega A voz chega A voz chega hoje Tá bem lavada Bem lavadinho Tô bom o dente, né Mais uma As gatinhas estão soltas na balada Os marmanjos não estão querendo nada É um tal de blush, lápis, rímel e batom Tá tudo dominado, começando a ficar bom Elas vão pra fumar de arrumadinha Escova inteligente E a boca vermelhinha Sandálias alinhadas Altas extremamente finas A roupa bem transada E enlouquece os meses de semana Em muita coisa vai rolar Que eu tô solteira Bem, ninguém mais me segura Fim de semana Em muita coisa vai rolar Que eu tô solteira Bem, ninguém mais me segurar Isso é moído Tá estourado As gatinhas estão soltas na balada Os marmanjos não estão querendo nada É um tal de blush, lápis, rímel e batom Tá tudo dominado, começando a ficar bom É elas vão pra fumar de arrumadinha Escova inteligente A boca vermelhinha Talhas alinhadas, olhos, rímel e batom A roupa bem transada e enlouquece Fim de semana Em muita coisa vai rolar Que eu tô solteira Bem, ninguém mais me segura Fim de semana Em muita coisa vai rolar Que eu tô solteira Ninguém mais me segura Mas a roupa é tudo Não rola Se ninguém fica com ninguém Outro dia eu tinha mensagem a mais de mil Amigo, depois eu derava pra você Fim de semana Em muita coisa vai rolar Eu tô solteira Ninguém mais me segura Fim de semana Em muita coisa vai rolar Eu tô solteira, bem Ninguém mais me segura Eu tô solteira, bem Isso é moído Deixa eu fazer Fora Me diz o que você quer que eu te faça Eu te faço amor Me diz o que você quer que eu te diga Eu te digo sim Me diz o que você quer que eu te dê Eu te dou meu bem Tudo de mim Eu faço o que você quiser Eu não vou parar Eu vou mimar você até quando eu puder Se isso for defeito Você pode até pedir pra eu parar Mas isso é tão bom Eu cuido de você Você cuida de mim Se isso for defeito Eu prefiro assim Quem quer saber Eu vou te amar assim Você que vai cuidar Eu cuido de você Amor não vai voltar Você que vai cuidar Eu cuido de você Amor não vai voltar Amor não vai voltar Tô estourando Mais um sucesso Vai lembrar aí mais ou menos, olha Sucesso! Vamos ver cinco do Moírio, Robertora, novo As pinturas adoram Fizei na bola, meu Deus, e agora o que fazer? Não sei o que dizer, mas nunca é tarde Não sou covarde de reconhecer que eu errei Por favor, pelo nosso amor Você sabe que eu sou louco por você Se eu te machuquei foi sem querer Eu não quero perder seu coração Vamos falar mais alto que a paixão Você sabe que eu sou louco por você Se eu te machuquei foi sem querer Eu não quero perder seu coração Vamos falar mais alto que a paixão Pensa em tudo, é um absurdo terminar É... Não vá embora Não vá embora Sem saber Se eu amo você Por favor Pelo nosso amor Você sabe que eu sou louco por você Se eu machuquei foi sem querer Não quero perder seu coração Não vou valor mais alto que a paixão Sabe que eu sou louco por você Se eu machuquei foi sem querer Não quero perder seu coração Não vou valor mais alto que a paixão Mas não vim nos prazer Vai fazer um favor É um salve Vai ter um salve Vai ter um salve Eu sou um salve Para ter um salve Para de pirraça Vem ficar comigo Eu não vejo graça Em ser só sua amiga Esse lance já passou Tá na hora de crescer Se toca e nota que eu quero você Pra ter felicidade Preciso de você Esqueça essa amizade Afastar o destino O que você escolheu Está traçado pra mim Eu sou com histórias de fim E por mais que eu tente Não consigo te esquecer Então por que não para nesse jogo Se estamos separados um do outro É tão ruim É tão ruim Para de pirraça Vem ficar comigo Mas eu não vejo graça Em ser só sua amiga Esse lance já passou Tá na hora de crescer Se toca e nota que eu quero você Bora sim, Maria Chora, sua voz Ah, coleguinha O que é isso? Chora O que é isso, coleguinha? Vamos nós Sucesso do moído Primeiro sucesso do moído Chora não, coleguinha Tudo começou com essa música Não foi, Carlinhos? Porque você me fez a cabeça Me deixou livre para amar 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 Apaguei, deletei da minha mente Outra pessoa Só por causa de você Meu amor Meu amor Amor, amor Só vem te ver Oh, saudade do mais ou menos, Carlinhos Esse é forrado moído, Valê O macarrão tá chorando, Carlinhos Eu acho que você chegou e conquistou meu coração Com esse jeito eu atraí que estou em suas mãos Me fez deixar de ser criança e me ensinou a amar Eu sei que não foi fácil, foi difícil pra te convencer Descer de cair no seu braço e depois sofrer Com medo de entregar de vez meu coração Mas você me ensinou que o amor vira a solidão Foi por tudo que você me fez Mas você me ensinou que o amor vira a solidão Foi por tudo que você me fez Por que você me fez a cabeça Me deixou livre para amar, amar, amar Apaguei, deletei da minha mente Outra pessoa Só por causa de você Meu amor Meu amor Amor, 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 amor Só bem de meu Simone Isso é moído Simônio Eu acho que você chegou e conquistou meu coração Com esse jeito eu atraí que estou em suas mãos Me fez deixar de ser criança e me ensinou a amar Eu sei que não foi fácil, foi difícil pra te convencer Mais você me ensinou que o amor vira a solidão Foi por tudo que você me fez Por que você me fez a cabeça Me deixou livre para amar, amar, amar Apaguei, deletei da minha mente Outra pessoa Só por causa de você Meu amor Meu amor Amor, amor, amor Foi por tudo que você me fez Ui, nega É, tatuado Esse é o paquete É o mais Traberado em Fortaleza Muito bem Seu pra chora A gente chora, Simone A gente chora de novo Ué Ué Eu lembro, mulher Ué O chuvado, Samponeira A primeira vez que eu te vi Vamos mais ou menos, vai Você até que pôs uma mirada Ao me aproximar Tentei falar, volta o barato A primeira vez que eu te vi Já me abaixou, me senti Amor e me senti Amor e me senti André Me afavorei Quando vi o seu sorriso Lindo-se, abrindo, despedindo e indo Chorei sem querer Quando vi o seu sorriso Lindo-se, abrindo, despedindo e indo Chorei sem querer Pensei que nunca mais ia te ver Chorei sem querer E eu tô com a chance pra dizer O quanto estava apaixonada por você Chora não, Palaguinha E a pisadinha aqui é do miliceiro Sem raciocínio Sem raciocínio Sem raciocínio Céu Suiz Rosal Batata João Paulo Sérgio de Rodas Nossa senhora Olha Olha Só pra relembrar É só isso, não tem mais medo, acabou Boa sorte, não tenho o que dizer São só palavras, e o que eu sinto não mudará Tudo o que quer me dar é demais É pesado, não há paz Tudo o que quer de mim é irreais Espetativas, desleais Falei, falei, falei Não encontrei de dois Falei, falei, falei Tonight Quero que segure, quero que segure Nessa pessoa que o aconselha Talvez encontro, veja por esse ponto Tantas pessoas especiais Tudo o que quer me dar é demais É pesado, não há paz Tudo o que quer de mim é irreais Espetivas, desleais Falei, 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 falei Tonight Falei, 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 falei Tonight É um sucesso É um sucesso É um sucesso É um sucesso Amor, por favor, não desliga o telefone Eu sou sua mulher Eu sou sua mulher E você é o meu homem Amor, por favor, não desliga o telefone Eu sou sua mulher E você é o meu homem Amor, por favor, não desliga o telefone Amor, por favor, não desliga o telefone Eu sou sua mulher E você é o meu homem Amor, por favor, não desliga o telefone Amor, por favor, não desliga o telefone E eu sou sua mulher E você é o meu homem Amor, por favor, não desliga o telefone Amor, por favor, não desliga o telefone Amor, por favor, não desliga o telefone Eu te peço, me perdoe, meu amor O tempo da minha cabeça Sai da minha vida e me enlouqueça De novo essa história, não queira me complicar Você não vale nada o telefone, eu vou me ensinar Por favor, o teu amor Eu sou sua mulher, o seu é o meu homem Por favor, o meu amor Vou dizer ao telefone Eu sou sua mulher, o seu é o meu homem Vou te pegar, vou te abraçar Vou te dar muito carinho Porque eu te amo, porque eu te adoro Você é meu xixuzinho Ai que tudo, ai que vida Vou te dar muito carinho Porque eu te amo, porque eu te adoro Você é a minha vida Eu quando te vi Andando pela estrada Toda descarregada Eu comecei a me apaixonar Eu fiquei parada Com o zaya regalado Admirando essa beleza Eu vou te dar muito carinho Eu sou sua mulher, eu sou sua mulher, o seu é o meu homem Vou te dar muito carinho Porque eu te amo, porque eu te amo, porque eu te adoro Eu sou sua mulher, o seu é o meu chuchuzinho Ai que tudo, ai que vida Vou te dar muito carinho Porque eu te amo, porque eu te adoro Porque eu te adoro, você é a minha vida Ô, mulher, ei Chamo o Gero de mulher O Gero tá chamando pelo rito Mas tem carro, mulher Eu não quero ele Um carro, mulher Mas o carro dentro da rua Eu não vou com o Jardim, eu também vou não Um carro, mulher Chamo o Gero de mulher Ô, Simone UFC, farmácia, aquele abraço Isso aqui é o nosso sucesso do Moído Sei que não foi coincidência encontrar-me contigo Talvez tudo isso é o destino Eu quero dormir Que coisa linda E depois acordar com teus beijos Eu sinto sentido Sonha comigo Sei que pronto estaremos unidos Se sorriso outra vez Que vim comigo Sei que pronto estarei teu caminho Saiba que estou Colado em tuas mãos Peço que não me deixe cair Saiba que estou Colado em tuas mãos Porra, não sei que todo mundo assim Bora, vai, vai Tive o poema que escrevi com minha letra Tive o mensagem Quatro e quarenta Tive o asfalto, jantar e beleza E quando estivemos E quando estivemos Por fortaleza Assim me recordo que tenho presente Meu coração está colado em tuas mãos Cuidado Cuidado Meu coração está colado em tuas mãos Cuidado Cuidado Meu coração está colado em tuas mãos Eita, porra, sim Isso é prova pra muito estar É pra você roer É pra você defender Se é pra chorar, simone A gente chora Se é forrado, moída Amor que não me ama É paia, tô fora Finge pra me ter na cama Comigo não rola Me deixou na solidão Na solidão Mas agora eu tô de boa Tô numa boa Querendo o meu perdão É Deus Não dá mais Eu te amava assim A minha é minha paz pra mim Nunca dava tchau Um prazo pra você Se toquei Me toquei Nunca mais nós dois Era só uma vez O sentimento zero Uma vez já cair Eu posso ver Sobe do meu lado Eu não quero beber Vem mais um segundo Porra no sítio Você vacinou Eu tô falando grego Não tô Acabou, acabou Acabou, acabou Acabou Ouviu, dançou Você vacinou Vai colher tudo Mais uma vez já cair Eu poderia se enganar Eu poderia se enganar Fingir Fingir Assim eu só te amei Te amei Você vacinou Você vacinou Você vacinou Eu posso ver O olhar Daí Dizem Que você também Querido Vem mais um segundo A nossa felicidade Nos alamos, você sabe Eita, Fabiana Obrigado, coleguinhas do Forra no Sítio Obrigado, gente Obrigado por todo o amor Obrigada Obrigado, coleguinhas Valeu, galera, Forra no Sítio Obrigado, Forra no Sítio Obrigado Valeu, Moçada, até a próxima, dia 11 A gente se encontra no dia 17 No H Vai! Vai, coleguinha! Vai, coleguinha! Eita, Forra Zé! Tá estourando! Estourando, nega, morrem, morrem! É, é! Vai, coleguinha! Vai, coleguinha! Vai, coleguinha! Vai, coleguinha! Vai, coleguinha! Seu bosta, foi com a cifreza Vai, coleguinha! Vai, coleguinha! Talvez tudo isso é um destino No homem também E depois acordar com Deus mesmo Porra de Porra de Porra de Porra de Estaremos unidos Talvez outra vez Seguir com o amor Sei que logo estarei no caminho Saiba que estou Colado em paz de mão Tá chorando, coleguinha! Assumo que não me deixe cair Saiba que estou Colado em paz de mão Vai, vai! Se vi o poema Se vi na minha letra Se vi o mensagem Das quatro e quarenta Eu te vi As fotos De o Tânio e Beleza Domingos Neto Federal E Fortaleza Assim me recordo Que tem um presente Meu coração está colado Em paz de mão Cuidado Cuidado Meu coração está colado Em paz de mão Cuidado Cuidado Ó, borrajão Ó, borrajão Ó, borrajão Ó, borrajão Ó, borrajão Ó, borrajão Vem do nosso tamanho Obrigada, obrigada Bora, borrajão Ó, borrajão Oi, 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 oi Morra do Moí É, oi, 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 oi É, oi, 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 oi Não dá mais Eu te amava assim Amigo, viva pra mim Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Quero um de nós dois Bora, Carlinhos Sabe mais depois Não posso ver Sabe do meu lado Eu não quero perder Nem mais um segundo Fala, Cintião Acabou, acabou O pior não sou Você vacilou Eu tô falando grego Não tô Porque eu não tô pra dor Eu tô O pior não sou Você vacilou Mas ganhei tudo o que mudou Isso é moído, Pernambarim Ó, Bessiá É, tá borrando o sítio Dia 11 que volta no borrando o sítio Isso é moído Temебus te anos aqui e dó É Mãe de moída Muita mulher bonita, né É, tá bem A mindeddetão É, tá bom Bora, galera Mãe de moída Piembre da matriz Eu tô indo pra noitão, ninguém me paredão A festa é tabadeira, já não vai a curtição É fim de semana, desliga o celular Se o carro de mulher, tô a fim de beber, zoar, dançando Sumando a mesa, vou agitando E as ratinhas todas todas me azarando Deixa o meu palco, chama atenção E a mulherada me chama de gostosão Doidão, loucão, tesão, meu negócio é barrigado Ter uma bagaceira, bebida, não pode faltar Tô mancando a barra que tá cheio de mulher Rolar a barroca, eu só não aguento quem não quer Catinha toda toda me alhando Os meninos dando a bala me rejando Tomem aí Isso é porra moita É só pecado, não dá pra te ouvir Para, sim, mãe Tchau, tchau, galera, até a próxima Obrigado, tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 moçada Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau